Bom, a maior parte de trabalhos realizados no mundo hoje sobre impactos de rodovia trabalham única e exclusivamente com atropelamento de fauna. E nós queremos avaliar de que forma que as rodovias estão impactando o entorno também. E o resultado final é tentar estabelecer medidas que protejam essa biodiversidade que existe no entorno para que ela não seja atropelada e que a gente possa, então, construir rodovias, não impedir o desenvolvimento da região econômica e social, mas ao mesmo tempo proteger essas espécies. Quando forem implantadas as medidas de proteção, que essas medidas fossem preservadas. Isso é de grande ajuda para essa preservação.